O que é que eu sempre falo aqui? Não adianta fazer coisa errada que a polícia vai te pegar. Olha essa história. Um homem de 25 anos de idade, ele foi preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Clóvis! Olha o que mais aí pra mim. Vocês vão ver a cara do infeliz. Olha lá, olha. Filé de borboleta aí, olha. Esse cabra, gente, era investigado há cerca de um mês por vender vender em grupos de WhatsApp. Segundo ele, vendia drogas gourmet. Ave Maria. Aí é dinheiro pra dar com pau, hein? Cara, as drogas aí eram negociadas, vendidas por até 7.800 reais o quilo, dependendo do tipo. Essa prisão aconteceu, cara, em Taguatinga Sul, onde eles encontraram grande quantidade de rachis, além de porções aí de MDMA e êxtase também. Na casa também foram encontrados cerca de 26 mil reais. Esse homem foi conduzido até a 38ª delegacia de polícia. Somadas penas aí, podem alcançar 25 anos de cana. 25 anos de prisão pra esse malacabado. Que tomara que ele tome essa cadeia, viu? Se lascou. Que tráfico ele fica mesmo, viu?